Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Lady News. No vídeo de hoje, vou continuar as aulas de flauta doce. E aí, você está gostando? É fácil, né? Está conseguindo aprender? Qualquer dúvida, fale comigo. Estou pensando em abrir um WhatsApp para a gente conversar e vocês passarem as lições, ok? Vou fazer o hino 81 hoje, que é um hino natural, não tem sustenido nem bemóis, é mais fácil. Mas, antes do hino, eu vou fazer a escala de dó maior, que é a escala modelo, e começa no meio do teclado, no dó 3, ou dó do umbigo, que eu falo no meio do teclado, não é isso? Então, com a flauta, eu peguei essa flauta, tem um timbre diferente, é mais suave do que a outra. Então, vamos começar fazendo o dó 3, né? Que é o dó cortado, grava, dó grave. Seguindo, o ré já vem da segunda a oitava, o ré agudo. O ré, o mi, que eu vou ensinar para vocês o mi em uma outra aula. O ré a gente já sabe, que é esse ré agudo. Ele já está na outra oitava, subindo. Agora, eu vou fazer o mi agudo, mas não vou ensinar hoje, só na próxima aula, uma outra aula. Tem que abrir um pouco atrás, é mais difícil. Então, vamos fazer o hino 81. Tem um. O ré, oi, 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 oi. Amém. Vou tocar agora bem devagar, mais devagar. Amém. Vou tocar agora com a outra flauta, vocês vão ver a diferença de som. Amém. A flauta de badeira tem um som mais bonito, não é mesmo? Finalizo aqui esse vídeo, se você gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com quem estuda ou com quem quer estudar a flauta doce. Sejam bem-vindos ao meu curso, é um curso grátis e o instrumento é bem baratinho. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.